E aí, minhas amadas, lindas, flores, maravilhosas! Gente, olha só, hoje eu trouxe uma dica fantástica pra vocês, tá? Você tem um suvaco preto? É, você ouviu isso mesmo. Gente, você tá com a axila escura devido a tanta depilação? Então hoje a dica é pra você. Gente, eu não sei se isso tem a ver, mas eu mudei o meu antitranspirante e percebi que minha axila ficou um pouco mais escura. Daí eu comecei a testar receitas caseiras e essa eu amei, gente. Se você tá com a axila escura, essa receita é maravilhosa pra clarear. Eu fiz essa receita duas vezes por semana, certo? E obtive um resultado em um mês. Mas eu acho que se você fizer três vezes por semana, vai ser mais rápido o resultado. Vamos lá então. Você só vai precisar de azeite, argila branca e uma colherzinha de água. Em um recipiente você vai colocar uma colher de azeite, uma colher de sopa bem cheia de argila branca e uma colher de água. E vai mexer tudo, meu bem. Depois que ficar aquele mingauzinho branco, levanta a axila, passa o negócio lá, deixa por 20 minutos, tá? Você deita e fica com os braços assim levantados, tá bom? Não vai baixar o braço depois que coloca, fica com eles assim deitado no sofá, em algum lugar, tá? E depois de 20 minutos você tira. Gente, é maravilhoso, tá? Deixa só por 20 minutinhos, não esquece, tá? Faz tipo umas três vezes por semana, seu resultado vai ser rapidão. Você vai ver, tá? E fica a dica pra vocês, tá bom? E pra vocês que não é inscrito ainda aqui no canal, tá bom? Se inscreve. E você, deixa o meu joinha aí, tá bom? Beijo, beijo suas lindas. Até a próxima. Tchau, tchau.